Ele tava agarradão com uma pose de chefe Levo a menina pra casa pra se aliviar do estresse Chegando lá, a menina se pressionou Tava até fazendo com doces, mas depois ela se soltou Aí, ela falou que ia ficar cheirosinha Voltava em três minutos, toda perfumadinha Só que ela voltou na mó adrenalina Ele percebeu algo estranho É biteno, é biteno, é biteno, é biteno, é biteno, é biteno No lugar desse bagulho era pra ter uma vagina É biteno, é biteno, é biteno, é biteno É biteno, é biteno, é biteno No lugar desse bagulho era pra ter uma vagina Pensou que ia se dar bem se meteu nessa armadilha É biteno, é biteno, é biteno, é biteno, é biteno No lugar desse bagulho era pra ter uma vagina No lugar desse bagulho era pra ter uma vagina Eu te avisei, menino Você não quis acreditar É o Rick TDA, hein porra? Que ia ficar cheirosinha Voltava em três minutos, toda perfumadinha Só que ela voltou na mó adrenalina Ele percebeu algo estranho É biteno, é biteno, é biteno, é biteno, é biteno, é biteno, é biteno No lugar desse bagulho era pra ter uma vagina Pensou que ia se dar bem se meteu nessa armadilha É biteno, é biteno, é biteno, é biteno, é biteno, é biteno No lugar desse bagulho era pra ter uma vagina No lugar desse bagulho era pra ter uma vagina Eu te avisei, menino Você não quis acreditar